Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos com um vídeo de uma garotinha chamada Zoe Ariana que está participando do Amérsia Gotad 2023. E lembrando também que o vídeo dela vai estar no nosso site legendado em alta qualidade, sem eu estar aparecendo. É só você conferir o link na descrição do vídeo que você vai direto para o vídeo dela no nosso site. Lembrando que muitas audições não vão estar aqui no nosso canal, mas vão estar no nosso site. Se você for lá e não achou a audição que você queria assistir, fique tranquilo que a gente sempre vai estar atualizando e trazendo vídeos novos para vocês, beleza? Então já falei muito, sem mais enrolação, para ver como foi a apresentação da Zoe Ariana no IGT 2023. Ana Cuit. Zoe, how are you? I'm good. Zoe, how old are you? Six years old. Wow. Wow. You're brave. Do you watch the show at home? Please say yes. Yes. Okay, and who's your favourite judge? I like all the judges, but I like Sofia the most. Really? Do you think you're going to win? Yes. Yay! And what would you do with the money if you won? I would buy a big golden convertible and a big pink Barbie dream camper. Oh, yes! I always wanted that camper. Good luck. Good luck! Right back at you. My mama told me when I was young we were all born superstars. Ooh! She put my hair to my lipstick on in the glass of herbed wire. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect pain. Woo! So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm gonna flip away cause I was no mistakes cause I'm on the right track. Baby, I was born this way. Ooh, you ain't no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Yeah! You ain't no other way. Baby, I was born on the right track. Baby, I was born this way. Don't be drag, just be queen. What do you grow for every? For black, white, bitch, you're glad to say. For loving you, you're old, yeah. Waterless, just abilities. Love you, I'm careful, you're a tease. Rejoice and love yourself today. Baby, you were born on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself in your set. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Ooh, you ain't no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Ooh, you ain't no other way. Baby, I was born. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Oh, oh! 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 Well... Where do we start, Sofia? Zoe, I'm your favorite judge and you're one of my favorite contestants ever! Euphoria! Heidi. I love how you flick your hair, how you talk to other people, Você está olhando para todos os lados. Muito bem, feito. Boa para você. Oh, meu Deus! Oi. Você gosta de Lady Gaga? Sim. Mas você é uma espécie de bebê, como uma espécie de bebê. Você é Google Gaga. Você é... ...fearless. ...litoralmente, fearless. Então, brave. Então, talentoso. Grave voz. Eu amo o fato de você lembrar os movimentos da mão. Every single person in this room loved this audition. I do. Now, we have to vote. Howard. Yes! Heidi. Yes! Sophia. Yes! It's a fourth yes from your favourite judge. And when you said no language. I kinda like how you're not running. What's the same? No. Congratulations. You did so good. Give me five. Eugh, there we go. Everything was great, other than the question. Who is your favourite judge? Ah, mas você não pode ser o juiz favorito todo o tempo, porque isso não funciona assim. Nós também precisamos chegar às vezes. Então ela canta muito bem para uma criança dessa idade. É meio difícil você julgar a voz de uma criança, porque conforme a gente vai crescendo, nossa voz vai mudando, mas temos que julgar o presente. Então essa audição atual eu achei que foi muito boa. E não é à toa que tem milhares de acessos no canal oficial do America's Got Talent. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando novamente que esse vídeo vai estar disponível no nosso site em alta qualidade. É só você conferir a descrição desse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like no vídeo se você gostou para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.